Planaltina com mais segurança. A cidade conta agora com uma nova sede do Batalhão da Polícia Militar. Quem conta pra gente é o André Rosa. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Local. Estamos aqui em Planaltina, onde acaba de ser entregue a nova sede do 14º Batalhão da Polícia Militar. Uma obra que era bem aguardada pela comunidade daqui de Planaltina e também pelos militares. Nós vamos ouvir agora um trecho da fala do governador Ibanez Rocha, que esteve presente junto com outras autoridades e também com o comando do Batalhão de Polícia Militar. Pode rodar. É um batalhão muito importante pra região de Planaltina e pra região rural daqui também, que é uma região bastante extensa. E a gente só tem a agradecer a força da Polícia Militar do Distrito Federal. Ainda aqui em Planaltina, nós acompanhamos mais cedo a entrega das 12 salas modulares, salas que são construídas de alvenaria. Esta obra foi entregue na Escola Classe 16. É o primeiro plano aí, piloto desta modalidade de salas do governo. É o primeiro instalado nas escolas públicas aqui no Distrito Federal. As salas têm capacidade para poder atender quase 400 alunos por turno. É uma modalidade de sala feita com materiais ecológicos e são adaptadas para a necessidade do ensino. São feitas para poder atender o ensino infantil e também o ensino fundamental. A gente está vendo as imagens aí da solenidade de entrega. O governador Ibanez Rocha participou, visitou todas as salas e toda esta construção. De acordo com o GDF, esta obra vai então seguir para outras escolas públicas também aqui do Distrito Federal. A gente volta aos estúdios. Muito obrigado pelas informações.